Roberta, você entende de signo, Roberta? Marcelo, eu entendo mais ou menos. Porque eu sou leonino. Dizem que leonino é metido, né? Ó, egocêntrico, metido, ciumento. Isso tudo é verdade. Tendo muitas atenções. É verdade esse bilhete. Eu sei pouco, mas de leonino eu entendo. Eu tenho um filho leonino. Olha só, eu vou te falar, você tá piorando isso. Por quê? Porque eu andava com a minha autoestima meio baixa, tava meio gordinha. Agora todo mundo fala, o cara tá um filé, miau. Poxa, até se eu soubeiro outro dia. Eu tô assim, ó, você tá causando problema aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mérito é seu. Eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua. Pessoal, deixa eu... Roberta, muito obrigado por você ter aceito o convite. Muito obrigado. Imagina, é um prazer vir pra cá. Pessoal, ó, a Roberta, eu vou falar aqui de novo, aqui, não tem problema. A gente vai fazer uma receita, uma receita que a gente vai fazer legal pra vocês. Mas eu quero falar algumas coisas antes que eu... Eu realmente me sinto um ser humano abençoado. Eu acho que Deus é maravilhoso e Ele atua na nossa vida de formas mais incríveis. E eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu conhecia, Roberta, a gente se conheceu no digital, né, Roberta? A gente não se conhecia pessoalmente. A gente fez uma live. Eu acho que rolou uma sinergia, uma sintonia legal, um astral legal. A gente fez outra live depois. E aí, no início desse ano, durante a pandemia, eu falo isso... Algumas pessoas vão me julgar, mas tá tudo bem. Mas eu parei de ir à academia. Eu não tava me sentindo confortável na academia, com situação de pandemia e aquelas variantes, dores aparecendo. E o corpo tem, né? A gente, cada escolha é uma renúncia, né, Roberta? Eu comecei a sentir mal. Eu falo, não dá pra ter tudo, né? Eu comecei a dormir mal. Eu comecei a sentir sono durante o dia por causa disso. Eu tava comendo de uma forma muito desregulada, pessoal. A minha filha, ela janta muito cedo. Então, eu jantava com ela, pela questão do exemplo. Só que ela ia dormir, eu ficava com fome. E eu não sabia resolver isso. Porque, por mim, de noite, eu ia atacar o carboidrato. Sempre. Eu nunca fui fã de doce. Sinceramente, nunca fui fã de doce. Mas, se eu tivesse uma fatia de pizza, tivesse um sanduíche, tivesse, sei lá, um macarrãozinho. Eu faço macarrão direto pra minha filha. Eu faço a massa, né? Então, modéstia à parte, é muito gostoso. Então, de noite, eu sentia vontade de comer isso. E isso foi me fazendo muito mal. E eu falei, cara, eu vou conversar com a Roberta. Ah, Roberta, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra você. Vou te botar na saia justa aqui agora. Quando eu falei, cara, eu vou na Roberta. Mas a Roberta, ela só atende artista. Eu vejo ela com o cantor. Eu vi uma foto dela com o Kleber Luca. Vi com aquela menina da Globo. Eu falei, cara, a consulta dessa mulher vai ser... Eu vou deixar um fígado lá se eu for lá. Mas eu preciso. Mas todo mundo acha isso. E, cara, eu não tenho por que mentir. A consulta da Roberta, ela é... Primeiro, o valor é super honesto. Eu vou dizer até que é mais honesto do que a grande maioria. E olha que eu conheço bastante. Pela questão da cozinha prante, eu conheço bastante nutricionista. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa positiva foi que a consulta foi menos do que eu esperava. E sabe aquela história que a gente escuta hoje em dia? Que médico faz aquela consulta que nem toca mais em você. Que pede exame e vai embora. Aquela consulta de cinco minutos. Cara, a primeira consulta que eu fiz com a Roberta, que eu já voltei lá depois disso pra ela me dar os parabéns de tanto que eu perdi. A primeira consulta que eu fiz com ela, ela ficou sem brincadeira, duas horas e meia comigo. É como duas mesmo a consulta. Duas horas, duas horas e meia. A Roberta tem uma maquininha lá que ela faz um scan corporal. Mas eu acho que mais do que a maquininha, ela faz. A Roberta faz uma leitura da sua vida, da sua rotina, do que está errado na sua rotina. E cara, quando eu saí de lá, nunca, Roberta, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu saí de lá, no dia seguinte, a Roberta falou, Marcelo, você tem que entrar na academia. Você procura um horário, arruma um jeito que você tem que gastar caloria. No dia seguinte, eu já estava seguindo tudo a risco. Sabe aquelas desculpas? Ah, eu vou começar segunda-feira. No dia seguinte, e eu vou te falar, sem brincadeira, eu sou, hoje eu me acho o cara mais disciplinado do mundo. Porque tudo o que a Roberta passou, coube como uma luva na minha mão. Então, por isso que eu falo que eu sou abençoado. Porque pessoas iluminadas, pessoas abençoadas, às vezes vem as pessoas erradas. Mas acho que Deus arruma um jeito de tirar rapidinho também. Mas tem umas pessoas que sabem que vêm para ficar, vêm para agregar. Então, Roberta, eu queria falar aqui, antes da gente começar, o que eu estou falando para caramba é... Cara, muito obrigado pelo que você fez comigo. Imagina. Estou um pouco emocionada. Porque, assim, você esteve aqui, conheceu o meu trabalho, né? E eu faço isso por amor, né? Quando você fala do valor, né? Não é, assim, obviamente, eu não sou hipócrita. Eu preciso viver, vivo disso, estudei. Mas não é isso que me faz vir para cá. Você vê que eu dou todo o meu consultório. Eu terminei agora a minha última consulta. Eu tenho paixão por isso. Entende? Eu amo o que eu faço. Então, eu faço por prazer. Então, se eu tiver que estar aqui com uma pessoa duas horas, duas horas e meia, para ela entender que é necessário se alimentar bem, praticar uma atividade física, para ter qualidade de vida, eu vou ficar. Porque, assim, entregar uma dieta, Marcelo, na verdade, é uma coisa muito fácil para mim. Eu faço há muitos anos, né? Isso eu faço em 10 minutos aqui. O mais importante que eu acho é que a pessoa saia convencida daqui de que não tem outro caminho. E não é só pela obesidade, né? Porque tem gente que fala assim, Ah, eu sou obeso, estou acima do peso, mas eu sou saudável. Não existe isso. Porque a obesidade, ela é uma doença. Ela está caracterizada como uma doença pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Então, não existe eu estou obeso e estou saudável. Porque são coisas distintas, né? Não pode estar obeso e estar saudável. É meu biotipo, né? Tem outras pessoas que falam isso. Isso é meu biotipo. Não, a gente não tem que aceitar isso, né? E eu falo, não é uma doença só física. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, chega a ser uma doença mental. A pessoa fica deprimida, fica com a autoestima muito baixa. Eu falo que a mudança aqui, né? Quando a pessoa emagrece, eu fico muito feliz, porque é uma transformação. E a pessoa entender, sair daqui entendendo o seguinte, que não é uma dieta. Porque a dieta, ela tem começo, meio, mas ela tem fim. E quando você finda uma dieta, e se você volta a comer o que você comia antes, né? Descontrolado, sem escolher aquilo, né? No impulso, você vai voltar a ter o peso que você tinha antes. Então, por isso, muita gente vive no efeito sanfona, né? O importante é você descobrir que você precisa se educar. A gente pode tudo, né? Mas nem tudo convém. Tudo tem o seu momento. A vida é equilíbrio, né? A Buda já dizia, Deus é o caminho do meio. Então, é ter equilíbrio. E tem uma coisa, Alberto. Tem tanta... Assim, é porque a gente tem que fazer uma receita aqui. Mas tem tanta coisa bacana que você fez na minha vida. E eu vou te falar. Eu sempre brincava com os alunos, e eu repito isso nas lives, que todo mundo quer chegar aos 100 anos. Mas a gente tem que se preocupar em como vai ser esse caminho, né? Chegar aos 100 anos e chegar dependendo de remédio, tomando um monte de comprimido, ou, às vezes, tendo que controlar a pressão, tendo que controlar a diabetes. Não é isso que a gente quer. Pelo menos eu não quero. E 70% desse resultado depende das escolhas que a gente faz, né? A vida é feita de escolhas. Eu falo muito isso aqui no consultório, inclusive. A gente abre o olho de manhã e já começa a escolher se eu vou ficar mais cinco minutos na cama ou se eu vou levantar naquele momento. O resultado da nossa vida na frente é a escolha que a gente fez. Às vezes, vem gente que reclama do marido. Fala, marido, o que a pessoa escolheu? Entende? Ah, reclama da profissão. Foi a profissão que a pessoa escolheu. Foi o estudo que a pessoa escolheu. Enfim, a todo momento a gente pode mudar isso. Porque Deus deu para a gente um negócio maravilhoso. Que é um presente divino, realmente, que é a livre escolha. Você pode escolher o que você quiser. Você é livre. E isso não tem preço. Isso é sensacional, né? Então, a gente tem que aprender a fazer essas escolhas. Escolhas boas para a nossa vida. Boas para a nossa saúde. Nossa saúde física e mental, volto a repetir, né? A gente precisa aprender a escolher. E sempre dá tempo de escolher. Escolher o melhor para a gente. Por que a gente vai escolher o pior? Tem tanta coisa. Tem tanto desdobramento disso, Roberta. Eu não sei se você tem ideia do tamanho da obra que você fez na minha vida. Porque hoje eu durmo melhor. Eu me alimento melhor. Eu durmo menos horas por dia. Eu preciso dormir menos horas por dia para acordar pelo menos o dobro mais bem disposto do que eu acordava. Eu aprendi uma coisa com você que eu levo de total disciplina. Eu acordo e vou para a academia. Eu não gosto de academia. Eu tiro foto lá na academia. Mas, assim, eu segui o teu conselho. Eu botei na rotina. Eu acordo, me visto e vou para a academia. E, assim, isso virou um ciclo de coisas. Roberta, há um mês atrás, quando eu comecei com você, eu mal consegui andar na esteira. Quando eu ficava mensurando o batimento cardíaco, eu já estava com o batimento cardíaco alto, acima de 150 batimentos por minuto, só caminhando. E hoje eu corro na esteira. Em muito pouco tempo. Foi uma transformação gigante. E, olha, eu corro na esteira e eu poderia estar cansado agora, porque o meu dia começa às 6 horas da manhã. E, cara, eu estou num equilíbrio total que é impressionante como pequenas mudanças que você faz refletem tanto que eu subi a régua, Roberta. Eu sempre falei que era 100. Quem vê meus stories, eu coloco lá rumo aos 150. Eu já acho. Hoje eu me sinto... Eu não sei, não. Como eu me sinto hoje, eu diria, olha, tem mais, eu já tive 100 pela frente ainda. É, e com saúde, quanto mais longe a gente for, melhor. Porque a vida é maravilhosa. Eu falo, a vida é maravilhosa para quem sabe viver. A vida tem altos e baixos. A gente nem sempre está no topo. Já dizia, se eu não me engano, o Renato Russo, para ver a luz tem que estar na escuridão. Senão você não vê a luz. Então, a vida é um ciclo. A gente não está a todo momento no topo. Mas a gente escolhe isso também. Também está na nossa mão. Então, assim, quanto mais a gente escolhe coisas boas para a nossa vida, e isso eu estou falando como um todo, alimentação, atividade física, as amizades, o que rodeia a gente. O coaching diz isso, que a gente é média das 5 pessoas que a gente anda. Então, tem até um ditado que diz o seguinte, você não é o que você quer. Se você quer saber o que você é, olha no teu entorno. Então, assim, quando a gente começa a escolher as coisas decididas, não no impulso, não de qualquer maneira, quando a gente começa a tomar rédea da vida da gente, a vida toma a direção que a gente quiser. Com certeza. E, assim, o que eu acho que é mais incrível, porque, assim, quando você está gordinho, você tem uma ansiedade, você tem resultado rápido. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Quando eu entrei no consultório da Roberta, eu olhei para o lado e vi dois sacos de arroz. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher deve fazer uma dieta de hipertrofia para estar mandando o cara comer arroz aqui. E não é. É para você ter noção do que são 5 quilos. Pessoal, 5 quilos, pegar um saco de arroz, eu perdi dois em um mês. Imagina que libertação. E aí, quando você... A Roberta faz isso com você, para você ter noção. Eu acho que é consequência expandir a nossa consciência, é algo divino. A Roberta faz isso. Olha, não foi arroz que você perdeu, não. E ela te mostra aquela gordura feia que você... Meu Deus do céu, que isso aqui estava aqui dentro de mim. E no meu caso, né, Roberta, estava intravisceral, estava na situação... É, que é a gordura vicinal, que é a gordura perigosa, inclusive, né? Então, ó, Roberta, a gente falou pra caramba. Obrigado demais. Não só esse milagre que você fez na minha vida, eu acho que você faz isso na vida de um monte de gente. Não é à toa que você tem a fama, o reconhecimento que você tem. Muito obrigado por estar aqui hoje. Olha, preparei umas perguntas para vocês, preparei uma pergunta, umas perguntas para você, e preparei uma receitinha para a gente falar junto, mas eu queria fazer uma brincadeira com você, porque eu peguei uma receita que eu criei... Com certeza maravilhosa. Você criou... E aí tem algumas coisas, assim, que eu... Por exemplo, eu botei mel na receita e talvez... Por exemplo, na dieta que eu estou fazendo hoje, eu não como mel. É. Estou me livrando... E isso foi uma das coisas muito bacanas que você fez por mim também, porque eu estou perdendo totalmente a dependência do açúcar. E isso... E é um vício, às vezes, vira um vício. É. Mas tem outras coisas... A Roberta falou uma coisa na consulta que eu estava com ela que eu achei fantástica. Ela falou assim, Marcelo, às vezes as pessoas se preocupam com açúcar, fazem dietas low carb, fazem as dietas doidas, cortam tudo e bebem. Né? E ela falou, né, Roberta? Você falou para mim, o álcool é mais calórico... Eu não lembro se você falou do álcool. O álcool tem sete quilo caloria grama. Para você ter uma ideia, o açúcar tem quatro. Ou seja, o álcool tem quase o dobro do açúcar, né? E o álcool tem uma coisa que ele atrai o petisco, muitas vezes, né? E normalmente são frituras, né? É linguiça. Enfim. Gente, coisa que... Bom, cada um faz as suas escolhas. Eu fiz... Colhe e colhe o que está plantando. Nunca pode se esquecer disso. A gente... Nós somos adultos, seres pensantes, né? Então, entender que Deus é bom o tempo todo, né? E ele deu para a gente esse bem maravilhoso que é o livre-arbítrio. Mas Deus é bom, mas Deus é justo. Então, não dá para plantar maçã e querer colher uva, né? Depois a gente vai colher aquilo que a gente está plantando hoje. Roberta, eu vou virar a câmera, eu vou preparar para virar a câmera para a bancada, mas eu vou deixar uma pergunta para você aqui, uma pergunta que eu anotei para fazer para você. Enquanto eu preparo aqui o setup, eu vou botar a câmera em cima da bancada. Ó, primeira pergunta, Roberta. Tem segredo para emagrecer? É só fechar a boca? Eu sempre faltei isso. Dieta é matemática. Você tem que comer menos do que você gasta e está resolvido. É simples assim? É que não é quantidade. É caloria. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, até já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu tenho, a gente fica até com ranço das pessoas que falam, quer emagrecer, fecha a boca. Se tem um jeito de não emagrecer, é fechar a boca. Por quê? Você pode até perder peso fechando a boca, porque quando a gente fala fechar a boca, a gente remete à fome, né? Você vai passar fome. Então, você até pode conseguir perder algum peso, mas você não consegue manter. Porque é impossível a pessoa viver com fome, né? Quando a gente tem fome, a gente perde, inclusive, o poder de escolha. Quando a gente vai no mercado com fome, o carrinho só tem pão, biscoito, doce, né? Se a gente vai num buffet com fome, o prato fica uma mistureba, é macarrão, com empadão, com frango, com carne, porque tudo que a gente olha, a gente quer comer. A gente perde o poder de escolher. Então, a fome, na verdade, ela é inimiga do emagrecimento. Não é possível emagrecer e permanecer magro passando fome. O que a gente precisa, né? Que é o que a gente fez no consultório, é aprender a comer. O que combina com o quê? Quais são os melhores horários para fazer as refeições, né? Os tipos de refeições, porque o horário influencia muito, isso é comprovado pela ciência, né? Que é a crononutrição, né? Então, a gente precisa aprender a comer. Não é parar de comer, né? É aprender a comer e entender que o emagrecimento, ele se dá num processo, né? Não é um procedimento. É um processo. Então, a gente precisa aprender a fazer as melhores escolhas para aquele momento. Eu sempre comparo com um concurso público. Eu quero passar num concurso público, mas eu gosto de sair à noite. Vai dar? Então, o meu foco não é passar no concurso público? Eu tenho que focar naquilo ali. Senão, eu não vou conseguir entrar. O emagrecimento é assim. Se a gente tem uma meta, se a gente tem um objetivo, a gente precisa focar ali. Então, o que eu preciso fazer para alcançar? E fazer. Fazer o que tem que ser feito, né? É colocar a mão na massa, acredito, né? Disciplina, né? Não bem, não bem. Exatamente. Não bem, não bem. Se você não se esforçar, nada na vida vem fácil. Nada. Nada que é... Não nada. As coisas ruins vêm fácil. As coisas boas necessitam de disciplina, necessitam de... Dedicação, né? Dedicação, organização, enfim. Então, com certeza, essa sua pergunta é muito fácil, né? Não tem como emagrecer passando fome. O que a gente precisa é aprender a fazer boas escolhas. Como, por exemplo, você ensina aí todo dia, né? Nos seus cursos, enfim. Alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, né? Alimentos que não são inflamatórios, enfim. É isso. É buscar as melhores opções que sempre tem. Sempre tem. Ó, Roberta, eu vou começar o cookie e vou intercalando com as perguntas. O cookie que eu vou fazer é um cookie de amêndoa. E aí, já vai vir uma galera que eu conheço, meu povo, que vai falar assim, Marcelo, a amêndoa custa uma fortuna. E é verdade. Eu só fui comprar isso aqui hoje. Isso aqui custa bagatela, dependendo de onde você está comprando. eu comprei um saquinho pequeno e nem foi 30 reais. Aí eu fui ver o quilo e o quilo é 120 reais. Então, amêndoa é uma coisa cara. Mas partindo da premissa, do princípio que a gente vai fazer um cookie que ele vai ter menos carboidrato, né? Eu não sou, a gente falou muito sobre isso, né, Roberto? Fugidos extremos, né? A gente não corta totalmente o carboidrato, a gente reduz e vai ajustando. Até porque carboidrato, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura. Claro, a gente precisa de carboidrato. Eu estou fazendo, eu estou estudando gastronomia hospitalar e eu acho tão bonita essa matéria porque ela fala de o que é o correto e o que as pessoas estão fazendo. E o quanto essas escolhas erradas, eu vou fazer um negócio só low carb. E eles mostram que dependendo do estado de saúde da pessoa, você pode estar fazendo um mal danado para a pessoa. Principalmente a pessoa doente, né, que está necessitando de energia. Isso aí. Para o corpo recuperar, ele gasta mais energia, né? E a fonte mais imediata de energia para o corpo é a glicose, que vem do carboidrato, né? Isso aí. Então, olha só, eu vou passar rapidinho aqui os ingredientes porque, pessoal, a receita é misturar tudo. O único pulo do gato que você precisa entender é que por se tratar de uma farinha de oleaginosa ou duas aqui no meu caso, eu vou usar água numa quantidade que eu não vou te dizer qual é porque você vai ter que sentir porque essas farinhas, elas absorvem água de uma forma diferente. Pode ser que eu nem precise, mas se a massa estiver desfarelenta, estiver como uma farofa, eu vou usar água para dar o ponto porque eu não quero aumentar o perfil lipídico, não vou botar mais gordura aqui e também a Roberta vai me ajudar aqui para falar da questão do açúcar. Eu confesso para você, essa receita aqui, as coisas têm que ser muito claras, né? Essa receita, eu não sou fã de doce. Então, esse biscoito, esse cookie que eu fiz aqui, ele é pouco doce, mas aí a Roberta vai dar as dicas aí de como a gente pode, sem aumentar muito a quantidade de glicose, fazer um negócio saudável. Eu tenho um monte de alternativa. Então, aqui para mim está doce no limite, assim, é o que eu gosto. Isso aqui, um cafezinho, eu fico feliz. Então, vamos lá, vou passar rapidinho os ingredientes que eu vou começar a fazer e você vai respondendo as perguntas, Roberta. Então, vamos lá, aqui tem uma xícara de farinha de amêndoa. Aí, a primeira pergunta, Roberta, pode ser outra farinha? Porque, para mim, todas elas funcionam, todas as farinhas oleaginosas funcionam bem aqui. É, se a gente for falar de calorias, a gente vai estar trocando mais ou menos seis por meia dúzia. Se a gente trocar, por exemplo, por uma farinha feita, você vai encontrar uma farinha mais barata, por exemplo, do amendoim, mas se a gente falar em calorias, a gente vai estar mantendo. mas é uma farinha mais barata, mas é uma farinha mais barata se você triturar o amendoim, né? E, pessoal, assim, você vê muita receita com baixo carboidrato usando linhaça. Eu não sou fã de linhaça e é uma coisa particular. Se você gosta, se você já experimentou, tem que tomar cuidado sempre guardar em geladeira porque ela fica rançosa, mas se você gosta, também é uma alternativa mais barata do que... de todas essas farinhas, eu acho que a pior escolha é a amêndoa porque eu acho que ela é a mais cara hoje. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A linhaça é uma fonte maravilhosa de ômega 3, né? Que é anti-inflamatório. É. Aqui tem duas colheres de sopa... Aqui tem duas colheres de sopa de farinha de coco. Essa é baratinha. Ficou um tanto aqui no meu pote. Aqui não tem desperdício, não. Toma assim. Eu, hein? É, boa. Ó, duas colheres de sopa de farinha de coco. É fácil gravar porque duas colheres de tudo. Duas colheres de sopa. Ó, aqui eu tenho... Na verdade, isso aqui era para ser amêndoa, tá? Porque eu propus fazer um cookie 100% de amêndoa. Mas como está muito caro, e aqui a gente tem um ingrediente fantástico que é a castanha. Então, isso aqui é a castanha do Pará que eu piquei grosseiramente, tá? Isso aqui é para fazer a decoração do cookie. e é opcional. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui mais? Então, vamos lá. Mel. Aí vem a questão polêmica. Roberta, mel. Aqui tem duas colheres de sopa de mel. E aí vai ter a galera que vai perguntar, pode açúcar demerara? Porque eu sempre uso açúcar não refinado, né? Pode açúcar mascavo? Pode adoçante? Pode adoçante? O que a gente pode fazer para quem tem mais adoçante? Poderia até ser tâmbara, né? A tâmbara também poderia te ajudar a adoçar aí. Mas assim, se a gente está num processo de emagrecimento e está no início, uma coisa é o processo de emagrecimento, outra coisa é a manutenção. Quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente não deve comer nada que derive em glicose. Por exemplo, nenhum tipo de açúcar, né? De mel, agave, o açúcar todo, demerara, mesmo os melhores, né? O demerara, o mascavo, o orgânico, é tudo açúcar, né? Tem a qualidade um pouco melhor por não ser tão refinado. Mas tem muita caloria, né? Estimula muito insulina, que é um hormônio anabólico, um hormônio de crescimento que favorece o acúmulo de gordura. Então, o ideal para quem está num processo de emagrecimento é justamente trocar esse mel, seria o ideal, por um adoçante natural, ou estévia, ou um adoçante culinário, né? Que se vai aquecer. Tem que ser um adoçante culinário. O xilitol, enfim, eu uso muito da Essention, né? Porque eu gosto muito desse adoçante, porque ele não tem gosto residual e ele é natural. Que é a estévia, tamatina e maltitol. Eu uso, inclusive, nas minhas lives quando eu cozinho. Que é o Sweet Lift Cook. Ele é próprio para cozinhar, é um adoçante natural que não tem esse gosto residual tipo o da estévia, né? Mas qualquer adoçante natural, aí, culinário, cairia muito bem para quem está em um processo de emagrecimento. E o contrário, Roberta, tem alguém que está vendo aqui que é doida por um docinho e que está bem, está em paz com a balança e que quer um pouquinho mais doce do que só o mel que eu botei aqui. O que você sugere? Qual seria... Pode falar. Qual seria a primeira opção? Seria a tâmara mesmo? A tâmara, eu acho. A tâmara, a primeira opção, né? E depois um açúcar de melhor qualidade, um açúcar mascavo ou o próprio demerara que é menos refinado também, enfim. Mas eu usaria a tâmara. Eu faço, inclusive, uma pastazinha de tâmara em casa. Eu faço também. Trituro bem ela com o processador, né? E guardo no potinho na geladeira e ela faz uma pasta. Então, eu normalmente faço aquelas tortinhas de banana de frigideira e tudo. Eu uso muito a tâmara para adoçar. Mas no processo de emagrecimento mesmo, o melhor seria uma adoçante natural. Olha só. Agora eu tenho duas colheres... Por isso que eu falo que é fácil de gravar. Depois, pessoal, eu vou fazer um post com os ingredientes, tá bom? Já está programado. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. Aqui tem duas colheres de sopa... De... Minto, desculpa. Tem uma colher e meia de sopa... Uma colher e meia de sopa de óleo de coco, tá? Como está calor aqui no rio, você vê que ele está bem líquido. Mas se onde você estiver e não estiver líquido assim, você tem que dar uma aquecida, só uma aquecida para ele ficar líquido dessa forma. Bom, opcional aqui. Eu gosto desse biscoito com temperinhos. Quando eu faço, para mim, eu coloco canela. Tem uma pitada de canela aqui. Talvez um pouquinho mais, porque eu gosto muito de canela. E minha filha adora canela. Minha filha tem seis anos e ela é viciada em canela. Mas eu coloco também noz-moscada. Uma pitadinha de noz-moscada. Não vou botar, porque esse biscoito aqui é de verdade. A gente vai comer aqui em casa. Eu sei que minha filha vai comer. Então, ela não curte noz-moscada. Ela curte canela. Então, em respeito a ela, eu não vou colocar noz-moscada. Mas se você curte, está aí. A receita original leva uma pitadinha de noz-moscada. Então, o que eu vou fazer agora? Olha como é difícil. É só misturar esse trem todo aqui. E agora, eu tenho aqui um pouquinho de água. que eu vou botando bem de pouquinho em pouquinho se eu sentir que não vai dar liga aqui. Marcelo, alguém perguntou aqui se a tâmara é picadinha. Não, gente. A tâmara tem que ser triturada. Ou você amassar bem ela com garfo ou passar num processador. Para ela poder adoçar melhor. Se você picar, só quando você morder esse pedaço que tem a tâmara, vai estar docinho. O resto não vai estar tanto. Então, o ideal é que ela esteja triturada para você homogenizar bem ela na tua massa, né? É. Eu gosto de triturar. Eu sempre tenho ela triturada. Inclusive, quando eu quero comer uma coisa mais docinha, eu modelo as tâmaras como um docinho, como um brigadeiro e passo no cacau. Fica como uma trufa. E eu acho muito gostoso. Marcelo, você sabe que essa tâmara para você comer com morango fica igualzinho morango com brigadeiro? Fica muito parecido. É. Isso é bom demais. Fica muito parecido morango com a tâmara fica igualzinho morango com brigadeiro. Se alguém aí gostar e quiser experimentar, experimente que vocês vão gostar, viu? Morango com tâmara. Fica muito, muito bom mesmo. No mercado municipal lá de São Paulo, inclusive, eles servem, né? Eles abrem a tâmara, colocam... É, eu como assim e coloco adentro. É. Ó, pessoal, eu botei um pouquinho só de água. Você não pode exagerar na água. Você não vai conseguir modelar depois, tá? Lembra? São farinhas que soltam um pouquinho de óleo, então a gente não pode exagerar. Então virou uma pastinha, sentiu que está virando uma pastinha? É a hora de parar. Está desgrudando do fundo da panela, tá? Está no ponto que você precisa para começar a virar um biscoito. Ó. Esse aqui é o ponto, ó. Está vendo? Já consigo modelar. Ela já não gruda na minha mão. Ela tem uma consistência boa, ó. Está durinha. Não leva fermento. Nem precisa. Ele já cresce no forno. Ah, tem uma coisa importante para dizer aqui. Esse biscoitinho, ele no forno, ele vai ficar no forno, ele vai dourar até ficar nesse ponto aqui. ele vai dourar. Isso vai levar uns 15 minutos a 180 graus. Mas ele vai sair mole e você não estranhe isso, porque ele vai endurecer depois que ele esfriar, tá? Então às vezes a pessoa tira, quer testar, vai comer e está mole. Não, vai voltar para o forno. Não. Não é assim. É só deixar ele dourar, dourou, já pode tirar do forno. E ó, olha que beleza. Não tem dificuldade nenhuma. Dá para comer bem, dá para ser saudável. isso aqui, pessoal. Com certeza as pessoas têm essa ideia errada que se tiver de dieta, se fizer emagrecer, tem que comer mal. Você é a prova viva disso. Ó, eu vou dizer... Você faz várias coisas saudáveis que cabem na dieta, né? Porque a gente precisa ter equilíbrio, moderação, né? Mas isso é tudo, né? Enfim. E eu não passo sufoco, Roberta, assim. Eu vou até perguntar isso para você. Qual é o segredo? Porque as pessoas não acreditam, né? Porque outro dia eu estava falando com um amigo meu e ele falou assim, eu estou fazendo uma dieta do F. Eu falei, que dieta do F? É fome. Eu falei, não, cara. Está fazendo alguma coisa errada. Vai conversar com ela. Eu não posso nem ouvir isso. É que eu não passo fome. E tem uma coisa, eu não sei se eu posso falar dos teus segredos que você me ensina, aquelas dicas que você ensina lá no consultório. Mas eu comecei a comer devagarzinho, aquele exercício do Mindful Eating. E eu comecei... Eu hoje, eu tenho que botar menos comida no meu prato. Porque eu não... Imagina, mas eu te comentei isso, lembra? Você vai perceber que você vai comer muito menos e vai se saciar. Exatamente. E aí, eu me sentia mal porque estava sobrando comida no prato e eu odeio desperdício. Então, hoje, eu coloco muito menos comida no meu prato e eu como muito mais. e com atenção, né, Roberta? Sem tela, sem joguinho, sem televisão. Sem zumbar. É. Isso talvez seja a coisa mais difícil dos dias atuais, né? As pessoas querem ficar... Mas, gente, a gente tem que ter paz para comer, né? A gente tem que... As pessoas comem e nem respiram. A gente fala que é tão gostoso comer, né? Todo mundo fala Ah, eu adoro comer. Comer é maravilhoso. Então, por que a gente quer que acabe rápido? Por que a gente come rápido para acabar logo se é tão gostoso? Não faz nem sentido isso. Né? A gente gosta tanto se comer é tão bom. A gente tem que comer devagar. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Sentir esse prazer de comer. Né? Comer em paz. Respirar. As pessoas nem respiram para comer. Forma como eu fiz aqui. Esse aqui está sem a castanha do Pará ou a amêndoa laminada que você vai botar por cima. O meu está só com a massa como está aqui. E para chegar nesse resultado o que eu faço? Eu aperto. Eu dou uma achatadinha. Eu estou usando aqui uma folha de teflon, tá? Se você tiver um... Eu ia perguntar o que é isso. É, é uma... Isso vende em loja de confeitaria ou você encontra fácil no Mercado Livre. Chama-se folha de teflon. Pode usar papel manteiga? Pode. Pode usar papel manteiga sem problema. A vantagem disso aqui é que ele é reutilizável. Isso aqui é eterno. Isso aqui eu comprei quando eu comecei a estudar panificação e é o mesmo. E ele vai ao forno a 250, 300 graus aqui em casa e ele está firme e forte. E lava, Marcelo, depois? Lava, lava. Tranquilo. É um teflon. E aí, pessoal, para dar esse acabamento aqui acho que todo mundo já sabe a dica mas é dar uma apertadinha com garfo. Foi lindo o desfoto. Esse efeito. Agora eu vou fazer um passando aqui na minha castanha do Pará. Só para você ver que eu acho que fica mais bacana. Aí eu acho que dá um acabamento mais bonito. Você aperta a castanha por cima essa castanha ela vai dar uma douradinha maior do que o biscoito e aí vai ficar um contraste super bacana. E olha... Ai, Marcelo, pena que ainda não dá para passar pela tela. Não é? É. Estou toda a boca. Queria ter feito junto contigo mas eu trabalhei aqui até tarde, né? Isso aqui, Roberta é a prova de que você... Isso aqui tem baixa caloria, né, Roberto? Eu falando aqui do seu trabalho olha só. Eu metido, né? Falando que tem baixa caloria. Mas isso aqui é um negócio que você dá para comer tranquilo mata a vontade de comer o docinho substituir por um bom adoçante culinário você não vai sentir... Na verdade, você vai sentir mais o gosto do mel nesse aqui do que se você botar um bom adoçante. como que a Roberta falou se você usava um adoçante... A gente, graças a Deus evoluiu muito no adoçante porque adoçante antigamente era uma coisa horrível, né? Hoje o adoçante... Sou serígeno, né? É. Hoje não tem mais aquele negócio do gosto ruim, né? Você ficava com gosto de adoçante você podia botar... Eu tomo café sem adoçante mas botar adoçante no café era uma coisa horrorosa porque ficava com gosto ruim. Tragava o café, né? Então, pessoal, isso aqui é o biscoitinho com a castanha que você pode fazer um acabamento e é isso. Vai para o forno simples assim vai para o forno 180 graus forno sempre pré-aquecido e volta assim Esse aqui está sempre... Olha, isso foi lindo! Sobrou massa ainda daria para fazer mas isso aqui dá uma dúzia de biscoitos Olha... Volta assim e, cara, bom, 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 bom demais Roberto, eu tenho uma pergunta eu vou lavar a mão aqui vou botar uma outra pergunta para você aqui Você sempre fala em desinchar O que é isso? O que é desinchar? Porque para mim parece que foi a mágica no começo da minha dieta foi essa É No início a gente acaba desinchando muito mesmo até pela diminuição do consumo do excesso do alimento dos tipos, né? de alimento também que a gente tem o hábito a nossa alimentação é uma alimentação muito inflamatória, né? A gente come muito alimento pró-inflamatório e quem está acima do peso já tem a liberação de citocina inflamatória pelo tecido adiposo Então tudo isso incha muito Às vezes são pessoas que não bebem água, né? Então o corpo retém água que ele não pode nem eliminar porque a gente não bebe, né? Então no início a gente desincha bastante também e isso ajuda porque isso faz com que a gente funcione melhor nosso corpo começa tipo, eu falo que é entrar no eixo, né? Então é muito importante isso também, né? E existem dietas específicas para isso, né? Mas aí, Roberta aí eu tenho uma dúvida de leigo mesmo Quando você fala desinchar você me falou uma coisa que eu gravei na minha cabeça você falou assim Marcelo no meu caso é super tranquilo isso porque eu estou cada vez menos comendo produto de origem animal mas você virou para mim e falou assim Marcelo eu não quero que você coma carne vermelha mais do que duas vezes na semana eu preste atenção nas coisas que você fala Então na minha cabeça já ficou isso carne vermelha então é mais inflamatória que você falou isso logo no começo O glúten, por exemplo é uma proteína inflamatória, né? Porque o glúten na verdade É água não brinca comigo não É água Só tem cara Que boa Boa O glúten, por exemplo é uma proteína inflamatória, né? Que na verdade ele é uma junção de duas proteínas que é a gliadina e a glutamina E elas juntas em contato com a água formam o glúten O glúten é formado em contato com a água que é inflamatório Ele vai causando um acúmulo no teu intestino onde é absorvido os nutrientes e vai inflamando ali as paredes que é uma coisa que traz sérios traz várias coisas na verdade e traz sérios prejuízos à nossa saúde como por exemplo a não absorção dos nutrientes porque os nossos nutrientes eles são absorvidos da nossa alimentação são absorvidos lá no intestino Então quando você inflama a parede do intestino você não absorve bem você perde essa capacidade de seleção da parede intestinal e aí você começa a mandar embora lá nas fezes os teus nutrientes azíaco, ferro, magnésio enfim então acarreta várias coisas inclusive também o inchaço o inchaço então o açúcar é super inflamatório muito inflamatório pessoal quem sou eu para tentar influenciar a sua alimentação eu entendo o meu lugar no universo na sociedade mas eu queria fazer um convite para vocês se você tem alguma coisa que você não está se sentindo bem não é normal se sentir mal não às vezes a gente ah eu estou acostumado eu tomo um copo de leite de noite aí eu sinto refluxo eu começo a tossir eu estou falando isso porque isso aconteceu aqui em casa minha esposa tem refluxo o leite o leite ele causa muco não minha filha principalmente quem é não é alergia só à caseína ou intolerância à lactose não quem tem problema respiratório por exemplo o leite não é indicado ele gera muco o leite então ele agrava quem tem bronquite rinite não deve consumir leite né Roberta minha filha quando pequenininha não sei lá ia para creche creche não nunca foi para creche mas ela ia para a escolinha e ela voltava semana sim semana não catarrenta eu já chamava ela de catarrenta catarrenta voltou catarrenta e o pediatra começou inclusive o consultório dele é pertinho do seu aí ele começou a investigar e testou a sensibilidade ao leite e à lactose e à proteína do leite e deu uma alteração ele falou assim olha isso é para você tirar o leite da vida dela você vai ter que modificar a vida dela toda sua vida vai ficar um inferno então não faz nada deixa assim que está tudo bem eu já não morri de amor de por leite tirei o leite substitui por leite vegetal Roberta virou mesmo sem a indicação dele ela parou naquele momento ela parou de ter esses episódios que ela ficava resfriada depois ficava com febre não era só o catarro era uma coisa que ia piorando e a gente nunca sabia o que era na verdade o leite ele não é contraindicado na verdade entende ele traz até benefício para algumas pessoas mas para quem tem intolerância ou consome um leite que não é de tão boa qualidade aí ele pode trazer prejuízo e quem tem alergias respiratórias também não deve consumir entende por exemplo o que acontece com o leite quem é mãe aqui com certeza já ouviu falar isso do pediatra do filho quando nasceu ou do próprio ginecologista do obstetra a gente o que a gente consome a gente passa para o leite então muita coisa quando a gente está amamentando a gente não pode consumir e o que acontece hoje se o teu consumo de leite é de uma vaca que você não sabe a procedência não sabe o que ela come não sabe quais são os antibióticos que ela está tomando isso tudo vem no leite então a gente não é que o leite é proibido pelo contrário o leite é bom é rico em cálcio desde que ele seja de uma boa procedência que você não tem alergias respiratórias não tem alergia caseína e nem tolerância à lactose aí não tem nenhum problema a gente tem que tomar muito cuidado com a procedência também da nossa alimentação mas eu volto ao ponto né Roberta se tem alguma coisa te incomodando não é para você ficar Marcelo vou te falar uma coisa que você falou dos testes dos testes alérgicos aqui no consultório eu tenho também a gente colhe isso e manda para teste eu raramente faço esse teste raramente porque eu acho o seguinte isso é muito de você aprender a se ver a se observar então é um teste muito caro nem todo mundo pode fazer e você consegue identificar como eu estou passando mal o que foi que eu comi o que eu comi hoje pega lá um bloquinho o próprio celular lá no bloco de notas o que eu comi anota aí passou 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 mal de novo deixa eu ver o que eu comi anota e vê o que está se repetindo né o que você anda comendo o que você fez na refeição anterior então quando a gente começa a se observar né isso está muito dentro do Mindful também né Mindful e quando você começa a se observar você consegue notar não precisa você pagar um exame dois mil reais né dois mil e poucos reais dois mil e oitocentos reais que chega a custar né mais barato que tem aí mil e quinhentos reais que é o mais simples pra você saber se você tem alguma intolerância você tem que aprender a se ver né e sempre anotar porque aí você consegue acompanhar entende o que está me fazendo mal e aí tenta exclui pra ver igual você falou do leite né ela tomava o leite passava mal tomava o leite passava mal né tira pra ver o que vai acontecer né faça um teste esse é um teste de graça né teste de graça que você faz em casa enfim mas eu volto no ponto enquanto você está falando está chovendo comentário de gente falando eu como glúten me sinto estufado minha filha tem problema com leite eu tive que substituir leite mas pessoal tem uma coisa que eu assim eu estou falando aqui talvez até no lugar da Roberta porque vocês já entenderam que eu sou mentido intrometido mesmo mas se tem alguma coisa errada eu presumo infiro que a Roberta ela não vai falar olha faz isso faz aquilo ela tem que te conhecer e eu não estou falando pra você ah vai lá no consultório da Roberta porque de repente você mora no Acre você não vai no consultório mas você tem que procurar orientação você tem que procurar médico eu não melhorei minha vida transformei minha vida em 30 dias por conta própria por mais que eu tenha consciência eu tenha estudado isso foi a Roberta que sentou comigo que ficou lá duas horas e meia comigo e que me orientou pra que eu tomasse as escolhas corretas ou fizesse a Roberta me passou uma série de exames e eu tive que fazer uma série de exames pra ela ver o que precisava ajustar o que estava errado então assim não é não entre nessa que vai rolar uma consulta online aqui porque eu acho que isso nem seria bacana nem pra Roberta nem pra você mas você precisa sim botar na sua cabeça que se tem alguma coisa errada você precisa procurar ajuda porque não é normal se sentir mal não é normal ter dor de cabeça todo dia não é normal estar tão inflamado que resulta lá depois se a gente não cuida em gastrite esofagite artrite mesmo artrite reumatóide são doenças inflamatórias decorrentes muitas das vezes a maioria das vezes da nossa alimentação mesmo que é inflamatória eu não consigo ver aqui eu não estou vendo as perguntas tá Marcelo eu não vejo os comentários eles estão eles estão travados aqui mas assim isso que você falou faz sentido eu atendo online também se alguém quiser pode depois lá no meu Instagram enfim porque eu também não teria como aqui estar falando com todo mundo se todo mundo também não consigo não dá tempo não vai dar o tempo mas assim eu aconselho não estou nem puxando sardinha para o meu lado quem quiser enfim até na cidade onde a pessoa mora buscar ajuda porque às vezes a gente pensa que sabe a gente pensa que sabe fazer as escolhas mas às vezes a gente não sabe precisa de alguém que estudou de alguém que tem realmente uma orientação profissional né então assim é importante ter ajuda às vezes a pessoa está tentando há tanto tempo sozinha às vezes coisas milagrosas gastam dinheiro com tanta coisa chá chá seca a barriga georredutor não existe milagre né e a gente não tem que focar só na perda de peso por um período né a gente precisa entender que a gente precisa arrumar a vida da gente a gente precisa fazer escolhas que dê a gente uma tranquilidade uma qualidade de vida para que a gente possa aproveitar a vida né eu recebo às vezes pessoas aqui no meu consultório Marcelo pessoas novas que às vezes eu até me emociono com a pessoa aqui muita gente chora aqui né eu me emociono junto eu até tenho uma paciente que gravou eu até postei isso no meu Instagram que ela mandou um negócio para mim ela falou eu estou chorando eu sei que a senhora está chorando também enfim porque pessoas novas que não conseguem precisa fazer a bioimpedância o exame de bioimpedância não conseguem tirar o tênis não conseguem amarrar desamarrar o cadarço é isso entende é assim é surreal vira uma bola de neve é surreal isso gente busca ajuda eu acho que a saúde da gente é o bem mais precioso que a gente tem né é o bem mais precioso se você não tem saúde você não tem nada Roberta tem uma pergunta que eu acho interessante a gente responder ó a Rosa perguntou assim Roberta mesmo que se faça a longa fermentação o glúten ainda é inflamatório eu vou eu vou falar um pouco pela ótica da panificação e você complementa por favor pela ótica da nutrição o glúten como a Roberta explicou você combina dois elementos e você cria uma proteína grande o nosso organismo eu ó eu falando demais aqui Roberta a gente está falando não está certinho o nosso organismo entende que essa proteína grande não é uma coisa normal e ele pode dependendo do organismo da pessoa atacar como a Roberta falou causam problemas intestinais eu por exemplo se eu comer pão de padaria eu imediatamente eu fico com dor no ombro de não conseguir levantar o braço no meu caso que eu tenho uma sensibilidade eu não sou intolerante o pão de fermentação natural ele funciona para mim mas a gente tem que ter consciência do que a gente está falando e por isso que é tão importante você consultar o médico porque existe desde a pessoa como eu que tem uma intolerância ao glúten que não foi fermentado corretamente porque quando a fermentação ocorre ele quebra o glúten e aí ele fica diminui a molécula fica mitigada mas tem uma pessoa tem pessoas que é o caso dos clientes da Cozinha Crunch que tem doença celíaca e essa pessoa ela passa mal se eu abrir um saco de farinha ela não seria até da contaminação cruzada a partícula de trigo no ar isso sem falar da alergia ao trigo que também é uma se você cortar com a faca você pegar a faca cortar alguma coisa que tem glúten cortar o que a pessoa vai comer mesmo que sem glúten ela passa mal é então é que um saco de farinha de trigo ela passa mal a Cozinha Crunch ela fornece pão sem glúten a Cozinha Crunch não estou fazendo propaganda da Cozinha Crunch não a gente está falando de alimentação saudável ela fornece pães para o hospital para a escola para a creche então a gente tem uma responsabilidade muito grande eu trabalho com o extremo o extremo é eu entendo que meu produto tem que ser seguro para ser líquido então não pode ter nenhum vestígio de trigo ou de glúten na minha produção isso é um negócio muito sério a doença celíaca isso é uma situação de saúde pública a gente tem que ter uma responsabilidade gigante sobre essas pessoas então não adianta você querer ah eu acho que o pão me faz mal você vai no médico faça os testes e identifique qual é o seu caso porque às vezes pode ser que você possa consumir glúten e pode ser que o glúten te faça um mal horroroso claro eu vivencio o caso até coisas que partem o coração que às vezes chega a avó falando olha eu acabei de descobrir que meu filho meu neto que é três anos de idade viciado em pão e é celíaco então assim isso é muito grave isso tem uma uma atitude porque não é só você consumir alimentos sem glúten é você ter um olhar sobre contaminação e isso vai fazer com que você tenha disciplina de começar a ler todos os rótulos de tudo que você está comprando porque às vezes você aprenda a ler os rótulos outro dia eu comprei aqui um pacote de farinha de arroz cerveja só de uma marca conhecida e dizia lá pode conter glúten farinha de arroz é porque de repente fica num depósito com a farinha por exemplo de trigo cevada e aí acontece essa contaminação cruzada até pelo ar então quem realmente é celíaco grave que não é o celíaco mesmo grave essa contaminação cruzada do ar que é o que você falou aquilo é isso mesmo abrir um saco de trigo não passa mal ó perguntaram aqui Roberta como ter uma consulta com você clica lá em cima quando terminar essa live tem um onde está escrito receita com a Nutri você abre e vai aparecer o perfil da Roberta você clica lá salva no perfil da Roberta na link na bio dela tem o link lá pra marcar consulta foi como eu marquei a minha então é facinho de você chegar lá e se você não souber o que é bio se você não souber como chegar me manda uma mensagem que eu passo o link do perfil pode me mandar um direct também Marcelo eu respondo todo mundo sempre no direct isso é bom demais você é uma pessoa abençoada eu sou mais abençoado porque é desconhecido mas você é uma pessoa iluminada demais vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui muito boa pergunta sou intolerante estava com lesão no intestino está vendo pessoal isso é um caso grave é porque aí começa a ter deficiência nutricional né que gente desnutrido não tem nada a ver com peso não tá aquele desnutrido que a gente via magrinho lá né aquele que está bem magrinho bem magrinho aquele é desnutrição calórica mas a desnutrição de nutrientes não tem nada a ver com peso inclusive quanto mais pesado mais desnutrido a pessoa é porque tem come mal né se alimenta mal mastiga mal e absorve mal por ser inflamado né então quem tem intolerância a glúten né que se come inflama ela fica com prejuízo nutricional muito grande e aí a tendência é comer mais por quê porque quando você tem a deficiência de nutriente o corpo ele não produz nenhuma vitamina e nenhum mineral a única vitamina que o corpo produz é a D o resto vem da alimentação quando você tem uma deficiência o corpo precisa das vitaminas e minerais né o que que acontece o corpo vai liberar mais grelina pra que você tenha mais fome e coma pra ver se vem aquele nutriente que ele está precisando então isso desencadeia várias coisas né que se eu for falar eu vou ficar aqui a noite toda né a sua que a consulta demora mas é isso entende você desnutrindo a tendência é você ter mais fome mais vontade de comer pra ver se vem aquele nutriente que o corpo está precisando ele não sabe falar pô Marcelo come uma fonte de ferro aí um bife de fígado pra mim ele não sabe dizer isso então ele vai liberar hormônios de fome né como a grelina que eu falei pra ver se você come alguma coisa que vem em ferro ó o comentário da Regina aqui ó sempre fiz dietas toda a minha vida e no começo perco até uns 5 quilos depois eu estava desinchando depois meu organismo trava e eu não consigo perder mais nada pessoal vou falar testemunho ontem foi ontem né que a Luísa foi a Luísa é minha esposa foi lá com a Roberta foi essa semana foi ontem ou anteontem não acho que foi anteontem não sei se foi anteontem mas acho que foi anteontem nosso dia é tão cheio que a gente se perde mas a Luísa minha esposa ela está exatamente nessa situação ela perdeu ela falou pra mim eu falei vai lá na Roberta vai lá na Roberta porque eu tenho certeza que ela vai destravar isso aí também tem e hoje eu já levei ela pra carreguei ela pra academia comigo ó Roberto sabe o que é incrível dessas lives a gente já passou tá em uma hora de live aqui sabe o que é incrível e é por isso que a tua consulta ela é mais longa porque é fantástico ficar te ouvindo você fala você tem uma energia e eu tô vendo os coraçãozinhos subindo aqui então a galera tá concordando comigo você tem um alto astral uma energia uma coisa tão boa de Deus uma coisa tão iluminada que dá vontade de não acabar isso aqui dá vontade de ficar mas eu sei que você tá com visita você me falou então eu quero agradecer demais por você tá aqui comigo eu que agradeço demais o convite é sempre muito bom tá falando de saúde muito bom muito eu acho que quanto mais a gente espalha o bem mais o bem vem pra gente né e espalhar a saúde é espalhar o bem não tem bem maior né o bem maior que a gente tem na vida é na saúde então espalhar isso é maravilhoso eu adoro pode me chamar quando quiser que eu vou tá aqui tá só chovendo elogia só nutre show explica obrigada gente muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês ó pessoal vou fazer só um convite rapidinho pra vocês semana que vem começa a semana o pão sem glúten de fermentação natural o link tá na minha bio as aulas começam na terça-feira e é um evento gratuito então pra quem tá entrando nesse mundo tá se livrando do leite porque eu ensino pão sem glúten sem leite de origem animal sem soja sem conservante e sem ovo tá eu ensino todas essas coisas na semana que vem e é de graça então se você se identifica com isso entende que isso pode ser sem falsa modéstia você vai aprender os pães que a gente vende na cozinha crunch então não é um pãozinho qualquer de uma receitinha qualquer você vai aprender um pão que transformou a cozinha crunch no que ela é hoje então que não deixa nada a desejar em relação aos pães tradicionais então tá feito Marcelo me manda depois que eu quero postar tá tá bom quero postar pra quem quem tá aqui que é meu paciente e tudo eu quero divulgar pra eles também que eu acho que é muito interessante acho que eles vão amar participar e é mais uma uma coisa pra eles comerem entender que é bom né que a gente pode comer bem pode comer gostoso pode comer saudável né então acho que é sensacional isso ó Roberta muito 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 obrigado foi a live foi incrível a receita muito pequenininha perto desse tanto de informação tanto de aula que você deu pra gente aqui hoje adoro isso sou apaixonado por isso bom é isso Marcelo eu que te agradeço muito muito mesmo pelo convite adoro pode me chamar quando quiser que eu venho quero agradecer todo mundo que ficou até agora aqui com a gente né uma hora que comigo fala pra caramba o pessoal não arredou o pé não é boa então beijo pra todo mundo viu gente fiquem com Deus boa noite se cuidem cuidem da saúde de vocês aprendam a fazer escolhas inteligentes não só na alimentação mas na vida né então assim cuidem de vocês o bem mais precioso que a gente tem é a saúde isso não tem preço isso é a melhor coisa que a gente pode ter é cuidar da nossa saúde então cuidem-se obrigada Marcelo pelo convite valeu pessoal obrigado boa noite fiquem com Deus a gente se vê até a próxima